Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Premiarem um brasileiro, eu sinto que eles falam tipo assim, mano, eu acho que nós vamos perder credibilidade da nossa premiação se a gente premiar um brasileiro. Ah, mas ele tem uma comunidade gigante e ganhou muito voto. Mas eu não acho que a gente deve dar prêmio pro brasileiro, porque a galera não sabe quem que é o brasileiro. Eles são uma comunidade muito foda, cara. Será que é isso? Será que a gringa tem preconceito com o Braheri? Tchau, tchau!